Acesse já! www.dancea2.com.br Porque dançar a dois é muito bom! Meus pais não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido O sofrimento vem a noite sem pudor Somente o sono, a mesa, a minha dor Mais e depois E quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, o teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você montar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir Que é minha alma, sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio Quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito do meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre soluços do meu choro eu tento te explicar E os teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você montar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos Posso te ver